Eu quero ver, eu quero pegar um jato. Tô ouvindo o barulho do jato no meu ouvido, não tem nenhum, só tem uma outra motinha ali, mais pra lá. Já vou usar esse expansivo aqui, porque pelo menos eu sei onde é que tá a galera. Pois é, tô decepcionado, eu crente que já ia ter as... Great Chaparral, eu crente que já ia ter as novas coisas, o que foi, Ron? Não, cala a boca. Eu crente que já ia ter os novos golpes, né, as novas missões. Eu posso entrar de boa no Forte Zancudo, porque eu tenho um hangar lá, né, comprado. Então tá de boa, não tem problema não. Tem alguém atrás de mim? Que estranho. Era como se tivesse, né. É quando você pega um jato aqui no Forte Zancudo, imediatamente ele já vem atrás de você. Tem que ficar de olho pra ver se tem guardinha. Bora, bora. E agora? Vem zolbados, blá blá blá. Assim que ele entrar... Pronto, começou, hein. Já tô, já tô acelerante, já. Recolhe trem de pouso, vamos embora. Nossa, velho. Aí o controle treme, viu. Mísseis. Por que que ele tá variando? É, ele não tá estável como era antes, não. Destrua a Muamba, cadê a Muamba? Ah, só se tivesse bem pertinho. Tá não, tá longe. Olha lá, ele não fica estável não. Que viagem. O Garoto Chucrute. O nome que os caras botam. Esse Garoto Chucrute é BR. Vamos lá, vamos fazer o... O voo de Ícaros. Vamos voar direto pro sol. Aí quando você chega, ele explode, né. Ele não fica... Ele não fica muito tempo, ele não segura. Tô indo pra cima, vamos ver qual é o limite dele. Normalmente quando você chega no limite, ele quebra uma asa ou quebra alguma coisa. O próprio avião se desmonta. Vamos lá. Olha, ele já não aguentou. Chegou perto de um limite aqui, mas não é o limite do jogo ainda, não. Vamos lá, eu quero ver se eu consigo fazer ele quebrar. Nossa, tá totalmente instável. Deixa eu direcionar aqui pra cidade. Olha. Instável pra caramba. Mas quer saber? Eu vou jogar ele. Vou jogar bem no Mazé Bank. Será que ele vai? Vai simbora. Ah, não vai dar pra ver, não. Porque ele fura a nuvem e desaparece. Ainda tá ali embaixo. Quando ele explode no chão, aí você vira procurado. Vamos descer um pouquinho mais rápido. E ele me perguntou se eu tô curtindo. Tô curtindo, cara. Tá bacana. Só tô achando a dirigibilidade... Caramba, quase que não saiu. Tô achando a dirigibilidade um pouco ruim. Porque eu não consigo ter controle. Do acelerador. Os tiros eu ainda não testei, não. Mas tem esse gatilho novo, né? Que você faz essas coisas. Eu acho que tá tudo no mesmo esquema, basicamente. Cadê a minha moto? Onde é que tá? Ah, não aparece aqui não. Deve tá longe pra caramba. Também eu tô longe pra caramba, né? De tudo. Deixa eu ver aqui os prédios gigantes. Aquele LD ali é do Lester, né? Deixa eu ver. Se você segurar o L1 e o R1, ele desce mais suave. Vamos descer na casa do Lamar. Calma, galera. Tá tudo sob controle, quer dizer, mais ou menos, né? É, vamos ver se eu... Ah, não, eu tentei. Ah, deu. Deu pra descer. Nem me machuquei muito. Vai ter um negócio ali pra entrar? Cadê de braço? Não, obrigado. Cadê ele? Tá ali. Lamar Davis. Vou saber mais sobre a atualização Lowriders. Ah, eu quero lá saber de atualização de Lowriders. É a oficina do Lamar, não é? Acho que era por aqui mesmo. Lamar não mora, ele se esconde. Missão do Gerald ativa. Qual é, Lamar? Cadê? Ali. É, mas aqui não é oficina, não. É oficina. Destrua veículos de bote, não é? Pra ganhar dinheiro, arrepio, aumentar a popularidade e tecnologia. Ué, cadê o Lamar? Tá rolando churrasquinho aí? Comeram tudo, hein? Rapaz, nem me esperaram. Você me chamou de quê? Olha aí, show. Olha se vocês curtem. Segura a granada aí. Calma aí. Ih, rapaz, olha assim. Eita ferro. Eu ia dar uma cambalhota agora. É porque você mexeu com os caras na quebrada, né? Sim, Daniel, já tô com o PlayStation 5, já. Olha agora que eu tô livre de encrenca. Que igreja, o quê? Bens roubados? Não, não quero treta com isso agora, não. É melhor eu pegar minha moto, né? Calma aí, calma aí. Ih, caramba, olha a grana aqui. Ah, foi onde eu joguei a granada. A galera não curtiu muito, não. Eu matei uns camaradas por aqui também, ó. É, mas eles não deixaram nada pra mim, velho. Falta de respeito, né? Uma toca, chega junto. Mecânico. Mecânico não adianta muito, não. Porque quando destroem seu veículo, ele não conserta. Tá, vou pegar a moto pra ver se... Se aquela missãozinha ali vale a pena. Não, não tô fazendo esse evento, não. Tá mais difícil de atirar, né? Ah, pra falar nisso, deixa eu dar uma olhada nas configurações. Eu quero ver se mudou a mira também. Deixa eu ver aqui. E aí